Foi preso hoje em Ponta Grossa, suspeito de agredir a ex-companheira. De acordo com a PM, a vítima foi encontrada com lesões do corpo e teria ficado em cárcere privado desde ontem à noite. O suspeito pode responder pelo crime de violência doméstica. Em Cascavel, a Polícia Militar fez uma grande operação na madrugada de hoje. A fiscalização foi comandada pela Polícia Militar e teve a participação da Guarda Municipal e da CETRANS. Sete pessoas foram presas. Dois rapazes que tentavam passar notas falsas de R$ 100 foram levados à Polícia Federal. Um homem que teria pulado o balcão de um bar para furtar bebidas foi preso. Outro jovem foi detido por desacato e desobediência e outros três motoristas foram levados à delegacia por embriaguez ao volante. Desde sábado, a PM recolheu 42 veículos, emitiu 183 multas de trânsito e prendeu 17 pessoas por dirigirem bêbadas. O Instituto Médico Legal identificou o corpo do homem que foi encontrado dentro de uma caixa d'água nos fundos de uma residência no assentamento Ireno Alves, em Rio Bonito do Iguaçu. Ney Duarte da Silva, de 49 anos, não foi vítima de afogamento. O homem foi espancado e, em seguida, deixado dentro da caixa. Os investigadores desconfiam que ele foi morto depois de uma briga. Um mecânico morreu em Louisiana. Foi depois da explosão de um botijão de oxigênio usado para solda. Da Mike Vieira, tinha 33 anos. Ele foi atendido em uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos gravíssimos na cabeça.